Eu sempre sinto que é isso. Eu vou criar meu filho hoje em mim? Tem gente, eu não... Mas você não paga meu filho? Mas eu sou. Eu tô lhe cobrando alguma coisa? Eu só não quero ter certeza que ele olhando, filho. Ah, o senhor não está decepiente. Não deve ser pior, porque é a única coisa que eu conheço. Você já quer o quê? Que é aquele bicho nada a dizer. Deixa eu parar. Então o senhor não quer que ele deixe nada a desejar pro teu outro filho, mas... Falei isso. Você é só... Nem sei o que bem que você quer dizer. Ah, tá, tá. E eu não tô ofendida por sinal, viu? Só tô lhe dizendo que meu filho... Eu vou criar aqui e já te liga. Não.